Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar aqui a nova coleção de vernizes da Kiko, da coleção Dark Treasure. Portanto, esta coleção é de outono, chamemos-lhe assim outono e inverno. Eu penso que esta é de outono porque eles ainda vão lançar seguramente outra coleção mais aqui mais para a frente um bocadinho. Portanto, lançaram então quatro tons, esta coleção é composta por quatro tons de verniz e são todos metálicos e as cores, como podem ver, são todas assim escuras. Portanto, é assim um vermelho bordeaux, assim, escurinho, assim este tom meio roxo, assim um roxo, rosado, escuro. Portanto, um castanho, também assim bem escuro e entre o azul e o cinza, aqui o número quatro, assim entre o azul e o cinza. Eles custam 4,95 euros e tem, portanto, a tampinha do verniz é igual assim a todas as embalagens que compõem a coleção, as caixinhas, os batons, etc. Portanto, é assim preto com um relevo, portanto, é assim elegante. Aqui o número um é aqui este, assim, vermelho, entre o vermelho e o bordeaux. Estão a ver bem metálico, ainda nem os experimentei, estou a vê-los aqui com vocês pela primeira vez, ainda nem os testei numa unha nem nada. E vamos começar então aqui, vou pôr aqui numa unha, já tenho base previamente para vos mostrar. Ok? Portanto, primeira camada, ele parece que tem logo assim um razoável poder de cobertura. Puxo um pouquinho, vamos com um bocadinho mais, assim para vermos a cor bem. Assim. Logo na primeira camadinha, ele parece que tem, assim, um bom poder de cobertura. Estão a ver, assim, fica-se logo, assim, a notar a unha, parece que não se nota a parte branca aqui da unha. Ok? Portanto, esta é a primeira camada, vou-vos mostrar depois com a segunda. Este é o número um. Assim, este vermelho, entre vermelho e bordeaux, vermelho escuro, metálico. Assim. Agora vou-vos mostrar o número dois, que é este, assim, meio castanhinho. É, assim, um castanho bem escuro. Vamos ver. A fórmula é bem pigmentada. Devem ser os quatro bem pigmentados. Vou-vos mostrar aqui, então, neste dedo. Vamos ver, assim, se a gente consegue. Aqui, pôr. Assim. É bem pigmentada a fórmula. Desliza muito bem. Assim. Portanto, estou a ver, não dificulta muito a aplicação. Portanto, um castanho. É bem brilhante. O bordeaux também. Portanto, estou a ver o castanhinho. Aqui, assim. Também é muito bonito e também cobriu logo. O número três. É aqui, assim, então, o mais rochado. Assim. Então, ver, assim. É, assim, um tom mesmo de roxo, assim, escuro. Vamos ver aqui. Eles são metálicos, mas tem, assim, parece um metálico cremoso, sabem? Talvez tem mais brilho do que propriamente, até, assim, aquele característico metálico, metálico. Mas, vamos ver. Assim. Isso fica entre o metálico e o cremoso. É uma fórmula muito boa. Esta coleção, portanto, é toda, assim, cheia. Na descrição mesmo da própria coleção, é, assim, transformar o carvão em diamante, sabem? Portanto, tem tudo, assim, de brilhos. E a própria coleção tem muitos produtos metálicos, assim, para os olhos. Tem sombras muito bonitas. Eu ando a ver, também, os produtos de olhos deles. Portanto, o conceito todo da coleção é, assim, o brilho, o diamante. Portanto, é mesmo, são mesmo produtos, assim, que tendem para texturas metálicas. Os batons também têm uns metálicos fantásticos na coleção, que eu estive a vê-los na loja. Acho que, proximamente, tenho que comprar. Comprar, porque são todos bonitos. São quatro tons e são todos fabulosos. É muito difícil escolher. Para trazer só um, é difícil. Portanto, estão a ver aqui o número 3. Portanto, é, assim, um roxo. Mas não é, assim, um roxo muito óbvio, sabem? São tons mesmo muito originais, assim, mas para o escuro. E depois, aqui, o último, o número 4. Estão a ver? É assim, entre o azul e o cinzento. Antracite. Vou-vos mostrar. Assim. Portanto, é mesmo escuro. É um antracite escuro. Vamos pôr aqui nesta unha para vocês verem. Sim, ele é mais cinzento, penso eu. Parece-me, aqui, assim, na primeira aplicação, mais cinzento. Sim, é quase preto. Estão a ver? Eles estão mesmo, estou tirando aqui este, que realmente é um bocadinho mais aberto. Estes três, os outros três, são mesmo tons, assim, bem escurinhos. Ok? Mas são bonitos, ficam elegantes nas unhas. Isto é a primeira camada, todos eles taparam. Com a primeira camada, taparam a unha. A parte branca, assim, da unha. Ok? Esta aqui, estão a ver? Sim. Agora vou aplicar a segunda camada, para verem o poder mesmo de cobertura. Ok? Sim. Vamos levar, assim, uma quantidade, assim, no pincel. Vamos ver aqui, assim, estão a ver, assim, se a gente não se suja, aqui, assim. Portanto, estão a ver, assim, assim. Desliza muito bem. Vamos ver. Acho que é um tom mesmo, eu, o meu preferido, eu acho que é mesmo este aqui. Este, o número 1. Mas os outros também, para tonalidades escuras, também estão muito bem conseguidos. Este, então, é o número 1, portanto, assim, com as duas camadas. Ok? Vamos ao número 2, à segunda camadinha do número 2. Sim. Tentem não levar muito no pincel de cada vez, porque a fórmula... Não é este o número 2, é este, é o castanho, este é o número 3. É o castanho, o número 2. Portanto, mas eu estava a dizer, portanto, tentem não levar muito produto no pincel de cada vez, porque a fórmula é bem consistente, é assim, espessa. Ok? Para não dificultar a aplicação e como são cores escuras... Ok? Sim. Portanto, este o número 2. Bom, a segunda camada. Agora, o número 3. Sim. Vamos pôr aqui, sim. Assim. Portanto, está a ver? Duas camadinhas. E, por fim, o cinza. Aqui, o antracite. A segunda camadinha, aqui. Não se pode mesmo levar muito produto no pincel, porque... Para não dificultar a aplicação. Assim. Mais vale ir segunda vez aqui ao produto. Ok? Estão a ver? Portanto, deixem secar sempre bem entre... Eu agora não deixei, assim, tempo praticamente, mas deixem... Porque foi só para vos mostrar mesmo como resultavam as cores. Mas deixem secar bem, porque o verniz é um pouco mais espesso, ligeiramente. Portanto, deixem secar bem entre camadas, ok? Essa é uma das coisas que eu já estou aqui a ver. Senão vai agarrar. Leva a outra atrás, senão está bem seca a outra camada. Portanto, cá estão, então, os novos vernizes da coleção Dark Treasure. Gostei de todos. Aqui, o meu preferido. Estão a ver? Eles são metálicos, mas não é aquele metálico, metálico. Nem sequer que faz riscos, nem nada disso. É um metálico cremoso, ok? O meu preferido foi mesmo o vermelho. Aqui o número 1. É mesmo aquele que eu vou usar, vou fazer pedicure também com ele agora no outono. Acho que vai ficar muito bonito. Portanto, este número 1 foi o meu preferido. Mas eles são todos realmente muito bonitos. Também gosto aqui deste assim roxinho, mas vai tirar para roxinho. Se gostam de cores escuras, que não são assim... Não se nota muito a cor. Aqui assim, por exemplo, este não se nota logo que é assim roxo. Quando olhamos, talvez só quando incida mesmo muita luz, tal como o castanho. E aqui este, que é quase preto, assim, o antracite. Assim, em cinza escuro. Portanto, isto é mesmo para quem gosta de tonalidades escuras. Eu acho que de vez em quando, eu gosto de vernizes escuros. Nas unhas, assim... Acho que fica elegante. E se quiser, um bocadinho mais alegre, um bocadinho mais aberto. O tom é aqui o número 1. Ok? Pronto, fica aqui então o teste dos novos vernizes da coleção Dark Treasure, da Kiko. Espero que tenham gostado. Vão ver se há algum que gostem. Ou todos. Eu não consegui decidir. Tive que os comprar todos. Aqui estes tons, que são assim, um metálico cremoso. Muito bonitos. São todos muito bonitos. Acho que são todos muito usáveis. Portanto, acho mesmo que é um bom investimento aqui nestes vernizes da Dark Treasure. Ok? E pronto. Obrigada por terem assistido. Beijinhos grandes a todas. E encontramos-nos então no próximo vídeo. Subscreva o canal. Ok? Beijinhos. Beijinhos.